7, 7, 7, 3 Tchau, beleza Caiu, faço, vim Vim, vim, ass No meu pulso, vou, ex Vai estar no 3, 10 Quase que é, faz, dá, sex Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pego o que quiser Da vitrine Fiquei lá, casa de papel Foi o meu crime Pego o placo, vou de jato De Mercedes-Benz O meu kit eu tô portando Não tem pra ninguém Tô de Fendi, de Gabano De Gucci, Balmain Molho todas na boate Cosa na Tatsang Ah, quero ver eles pegar Ah, não tem como me alcançar Vivo só de chap Fumo vários peg Vida só que segue, esquece Eu tô com meus trutas Sempre lado a lado Só pra relaxar Fumo um base Rado Uh, sabe que não é do prensado Sem dia pra dança Percebe que é do mais caro VVS, Pumbapos, Rolex Festa no 3BX Com as capa, tá certo Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pega o que quiser Da vitrine Fica lá, casa de papel Foi o meu crime Uh, ela quer me chupar dentro do clube Sempre vive me mandando noites Seguro pela dança Seguro pela dança Tô sub-mundo Tô aceitando Tô tão bravo Que eu até planto Uh, eu tô com meus trutas Sempre lado a lado Só pra relaxar Fumo um base Rado Uh, sabe que não é do prensado Sem dia pra dança Percebe que é do mais caro Uh, baby, guarde Essa chave do Jaguar Hoje não vai voar no particular Uh, putaria dentro do jato Enfina esse rap O céu hoje tá estrelado Oh, viloto Bota pra voar Enquanto a gente voar Novinha só quer kickar Oh, viloto Bota pra voar Enquanto a gente voar Novinha só quer mamar VVS, Pumbapos, Rolex Festa no Tripex Com as capa da set Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pega o que quiser da vitrina Fique lá, casa de papel Foi o meu crime